Go, 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 Buster, go, the wheels go round and round, go, 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 Buster! Buster, Scout, Jiggly? Oh, vocês estão tão fofinhos! Fofinho? Eu não tô fofinho! Eu sou o Merrível, dedonho, zumbi! Não é melhor um zumbi terrível e medonho? Ah! Próxima parada, Doce ou Carroceria? O Buster tá sobrecarregado! Acho que ele vai explodir! Tá tudo bem, pessoal! Isso é uma tinta que brilha no escuro! Todos os lugares estão sem luz! Deve ter sido uma queda de energia! Não se preocupem! Vou consertar tudo rapidinho! Tchau, tchau! Tá meio assustador aqui, não tá? Talvez seja menos assustador lá fora! De acordo com os meus cálculos, Scout! Tá muito escuro! Tá muito, muito escuro! Tudo bem, Buster! Você consegue? Não tem nada pra temer? Ah, tem sim! Aqui tá bem assustador também! Nosso Doce ou Carroceria já era! Não dá pra ver onde a gente tá indo! Espera! Eu tive uma ideia! A gente pode usar tinta neon, aí as pessoas vão enxergar o caminho! Vamos salvar o Doce ou Carroceria! No melhor estilo para-choque! Mas isso quer dizer que vamos ter que andar no escuro! Uau! Tá bem escuro! Deve ter até mon-monstros! Mas eu vou iluminar tudo! Isso aí! Brilha, Buster! Isso! Scout, Tiggly, vamos salvar o Halloween! Próxima parada, hora de brilhar! Próxima parada, hora de brilhar! Foi salvo! A luz voltou! Foi mamão com açúcar! Jada, espera! Muito obrigado! Mas a cidade brilhando no escuro ficou bem maneiro! E se a gente apagasse as luzes de novo? Agora que você falou, ficou muito maneiro! Feliz Halloween! Uau! Êêê! E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.